Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. O Parlamento está neste momento nos discursos finais. Antes de aprovar, antes de votar o Orçamento do Estado para o Ano Económico de 2024 na especialidade, também vão votar ainda esta noite o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional. São assuntos que contamos trazer mais detalhes amanhã no Jornal da Tarde. Entretanto, de manhã, no debate e discussão dos muitos artigos que compõem o documento, a proposta alternativa do PICV ao artigo 70 para isenção do IVA na água e eletricidade, atualmente fixadas em 8%, acabou chumbada pelo MPD, alegando tratar-se de uma proposta propagandista. A proposta alternativa do PICV ao artigo 70 visava, segundo este partido, isentar as famílias e as empresas do pagamento do IVA sobre a água e a eletricidade, justifica o maior partido da oposição a declaração de voto. Levando IVA a zero ou fazendo isenção de IVA, é refletiva na redução de preço de produtos e logo consumidores finais te ganhava. Mas também empresas que te consomem eletricidade e que se produzem, essa redução de preço de despesa. Por isso que no voto traz essa proposta e no voto a favor. De acordo com o PICV, a redução do preço da energia de 15% para 8% não reflete a realidade, já que, segundo diz, os caverdianos continuam a pagar montantes exorbitantes pelo consumo de eletricidade. O PICV diz ainda que a isenção do IVA sobre a eletricidade evitaria a acumulação de dívidas e facilitaria o acesso a este bem básico. O governo justifica-se. Introduzimos hoje o IVA moderado para a energia de água, paga apenas 8%. Dois, nós introduzimos tarifa social para a energia e para a água, para beneficiar aqueles que precisam. E com a crise aumentamos para 50% ao nível da energia. Nós estamos a trabalhar para aumentar o número de pessoas a serem abrangidas com o Regulamento Social e Inclusão. Mais de 9 mil para o próximo ano. Nós estamos a duplicar a dimensão dos recursos previstos para a proteção social. De 6 milhões de contos em 2015 para mais de 12 milhões de contos em 2024. Senhor deputado, nós temos que cobrar impostos para garantir que a proteção social funcione. A Ocide afirma que é possível reduzir o IVA sobre a eletricidade. Eu vou votar favoravelmente porque não está concordar. Em primeiro lugar, em toda a linha, com o IVA zero na água. Já o mesmo, não quero dizer, de uma forma 100% relativamente à energia, porque não estou já que a energia tem uma outra particularidade, mas, na nossa opinião, o governo podia fazer um esforço maior, que é para reduzir o IVA, talvez para 5% ou mesmo para 4% na energia. A proposta alternativa ao artigo 70 foi chumbada com 22 votos a favor do grupo parlamentar do PICV e dos deputados do Ocide, 35 votos contra do Movimento para a Democracia. Trariamente, o que as atacusa, a nós não vota contra porque nosso foco é que a eleição, nosso foco é a população caboveriana, sobretudo os mais necessitados. Para quem que teve coragem de, numa conjuntura onde era abundância, de aumentar a IVA, pôr IVA na 15%, não está pensando assim, é imoral, é irresponsável, nós não deixamos de 15% e não pôr na 8%. E associando a várias outras medidas, sobretudo para acolher os mais necessitados, bem, foi, ligou-se, me, pôr na zero, é de facto uma medida eleitoralista, sim, imediatista e propagandista.